Bom dia, queda livre, muito boa. Aqui tenho Luara. Bom dia, Luara. Tudo bem? Tudo. Pronta para o salto? Pronta. Tudo bem, é isso? Tudo certinho, acho. Medo? Não. Nervos? Não. Maravilha. Fámos a prova daqui da livre. Vamos lá. Ok. Quando saltamos do avião, você tem uma mão. Quando saltamos, levamos a cabeça. Perfeito. Perfeito. E depois, quando você bate, você tem um braço. E pode salutar todo mundo. Ok. Que bonitinho! Vamos a saltar? Vamos. Vamos. Então, vamos. Você pronto para o salto? Pronta. Vamos. Vamos, vamos. Obrigado. É, 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 é. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL